Eu vou te mostrar agora de forma prática o porquê investir com a Isocred HS Consórcios no programa Lucro Certo é a melhor opção de investimento para rentabilidade disponível no mercado hoje. Eu estou aqui no site da XP Investimentos e eu vou colocar aqui um valor de R$4.000,00. Então, se o investidor deixar parado R$4.000,00 no período de um ano, ele vai ter essas rentabilidades projetadas. Então, poupança, CDB, tesouro direto, enfim. E o que mais paga é o CDB aqui da XP 4.248, ok? Agora eu quero te mostrar essa situação com o nosso programa de investimentos. Vamos lá? O nosso cliente adquiriu uma cota de R$200.000,00 no dia 27 de 1 de 2020. A primeira assembleia foi no dia 14 de fevereiro de 2020. E agora, no dia 17 de 8, o cliente foi contemplado na modalidade de lance. E nessa modalidade de lance, o cliente pode utilizar até 30% da sua própria carta como oferta de lance, que foi o que aconteceu. Então, o crédito, ele ficou num total de R$140.000,00, porque ele usou o lance embutido de R$60.000,00. Além disso, ele teve mais uma diferença no lance, que eu vou mostrar para vocês agora todos os valores que foram pagos pelo cliente até o momento da contemplação. Então, aqui estão as parcelas de lance que o cliente pagou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o dia 10 de agosto de 2020, que foi quando ele foi contemplado. Então, o total de investimento do cliente até a contemplação foi R$4.098,00. Além disso, o total do lance ofertado foi R$68.338,50. Como R$60.000,00 saiu da carta, ele tinha uma diferença de R$8.338,50 a pagar de lance. Porém, esse lance, o cliente nem precisou tirar do bolso e pagar, porque no mesmo dia da sua contemplação, a gente já adquiriu essa carta do cliente e ele pôde utilizar o valor da venda para o pagamento do seu lance. Mas somando todos esses valores, incluindo do lance, o cliente investiu no total R$12.436,50. E essa carta foi vendida para a Isocred no valor de R$25.000,00. Ou seja, R$25.000,00 menos o valor investido, o lucro líquido desse cliente nessa carta em seis meses foram R$12.563,50. Então, comparado essa rentabilidade com as rentabilidades tradicionais do mercado, a gente percebe uma diferença muito grande de rentabilidade e é por isso que nós podemos garantir que o investimento na Isocred, no programa Lucro Certo junto com a HS Consórcios, é a melhor linha de investimento do mercado.